E mesmo com essa instabilidade no tempo aqui em Três Lagos, teve sim o desfile de 7 de setembro. A nossa equipe de reportagem acompanhou e mostra como foi a reportagem do Cedine Cardoso. As crianças aguardavam, curiosas pelo desfile. As irmãs Helena e Luísa estavam ansiosas para assistir a uma apresentação em especial. Da ginástica. Você estava ansiosa muito para vir aqui? Sim. As ginásticas. Primeira vez que você vem? Sim. Miguel acordou cedo também para não perder o desfile. E aí, está gostando? O que você gosta mais de assistir aqui no desfile? As buscas de ver o desfile. Antes do desfile cívico, aconteceu o rachamento da bandeira na Praça Senador Ramstebet, no centro de Três Lagoas, com a presença de várias autoridades do município. O subcomandante da terceira bateria de artilharia antiaérea de Três Lagoas, capitão Luiz Eduardo, relembrou a honra das lutas de milhares de brasileiros comprometidos em respeitar a pátria. Primeiramente que é uma data muito importante para o país, muito importante para a nossa população. E a unidade aqui de Três Lagoas tem uma história muito grande aqui com a cidade. E o 7 de setembro marca esse patriotismo, esse amor à bandeira, esse amor ao país. E é uma reserva de valores, de cultura para a nossa cidade e para a população de Três Lagoas, para as nossas crianças. Então, é uma data muito importante, com muita representatividade. Ao todo, 18 instituições, entre escolas públicas, privadas e entidades, participaram do evento e se apresentaram para o público presente. Cerca de 3 mil pessoas participaram aqui na esplanada da NOB em Três Lagoas, nas apresentações memoráveis, em comemoração aos 202 anos da independência do Brasil. O desfile de 7 de setembro é um momento de reflexão para o povo brasileiro. Para a Jéssica, acompanhar o desfile só traz boas memórias de uma tradição tão importante. Isso traz a lembrança da nossa infância, né? Quem nunca desfilou no 7 de setembro em Três Lagoas, né? Então, a gente fica muito feliz por participar, por estar vendo o desfile das fanfarras, né? É muito bom, eu gosto. E hoje ensino os meus filhos também, né? A participar, a ver, é uma alegria. Eu acho que todo mundo fica feliz aqui em Três Lagoas por esse momento, né? Assistir aos desfiles, seja presencialmente, pela televisão ou pela internet, faz parte da programação de muitos brasileiros no dia 7 de setembro. Jamil ressalta a importância de prestigiar esse evento e a relevância dessa data para os brasileiros. É uma data que nós temos que nos lembrar daqueles que foram pioneiros, daqueles que buscaram a independência, que nós éramos um país que éramos dependentes de Portugal, que éramos subordinados a eles, né? E aqueles heróis que lutaram pela nossa independência, que trouxeram a nós a liberdade, trazendo para nós, a princípio, um governo militar, depois passamos por vários períodos, introduzimos na democracia, que é o modo de governo que permite ter liberdade de expressão, visto que todo ser nasce livre e tem que viver em liberdade de acordo. Os seus princípios e a sua integridade têm que ser mantida. Ele não pode se perder ao longo da vida. Ele tem que ter um rumo, um norte, e isso se dá só com liberdade, porque quem não tem liberdade não tem vida. E a independência nos trouxe vida. A independência do Brasil aconteceu em 7 de setembro de 1822. Com isso, o país conquistou maior autonomia para tomar decisões políticas, econômicas e sociais em pró do seu desenvolvimento.